Isso é a esquerda. Esse vídeo, essa imagem grosseira, esse comportamento grotesco tomou conta de todo o país. E estava cheio de gente ali, aplaudindo, batendo palma, que pensam da mesma forma. Mas o que é o marxismo? O que é esse socialismo? Qual é a tese de Lênin? O Lula um dia desse repetiu com as palavras dele, pior que aqui no Brasil a gente ainda tem que enfrentar esse discurso arcaico de costumes, de família tradicional. E bateu no peito com orgulho de ser comunista. Hoje nós temos um comunista no Supremo Tribunal Federal que foi governador do Maranhão e foi na faculdade do Maranhão, no mais baixo IDH do país. E ele já chegou no Ministério da Justiça dizendo como justiceiro que, presidente, agora você tem uma polícia que é sua. Hoje ele está no Supremo Tribunal Federal e comemoraram um comunista no Supremo Tribunal Federal, que também é um partido comunista, hoje, que acaba de dizer que você pode botar na certidão de nascimento lá no hospital pai, mãe ou parturiente. Mãe ou parturiente. Não, minha mãe é minha mãe. Não é parturiente, é porque um homem decidiu que ele é mulher. Mas ele não pode parir. O Supremo Tribunal Federal, então, pegou a exceção e diz, não, ela agora é regra. Não, a lei sempre foi feita, o senhor Alexandre de Moraes e companhia, dá regra para a exceção. Então é o seguinte, olha gente, na marcha gay, eu sofri um grande processo. Veja aí, esse deboche da nossa fé. O deboche da nossa fé. Jesus é viado. Jesus é viado. Eles brasam em praça pública. Em desrespeito, a Virgem Maria é prostituta. Quando presidia a CPI dos maus tratos, que eu trouxe o curador, que fez aquela exposição no museu em Porto Alegre, levando as crianças para verem a Virgem Maria com um pênis na mão, Jesus com um pênis na mão, a hóstia sendo banalizada, escolhambada, uma ovelha sendo estuprada, dois homens estuprando, um outro homem negro, que eles tanto defendem. Vejam vocês, o PL122, senhores pastores, senhores padres, senhores livres, religiosos, cristãos, que conhecem a palavra, isso é a esquerda. Eu preciso que vocês disseminem esse vídeo. Porque essa é a tese do PT, essa é a tese do PSB, essa é a tese do PDT, essa é a tese do PSB de Alckmin, essa é a tese também dos partidos, por onde passou o Fernando Henrique Cardoso, essa é a tese da rede, essa é a tese do PSOL, essa é a tese de todos eles e onde tiver alguém na esquerda disputando a eleição, você precisa votar contra ele. Nós precisamos arrancar essa esquerda desgraçada, maléfica, malévola do nosso país e não importa quem está do outro lado, não importa o CPF. Para nós o que importa é arrancar essa ideologia maligna de ideologia de gênero nas escolas. O kit gay se lembra do senhor Haddad? Eu estava naquela luta, naquela guerra. Agora estamos 80 mil pessoas em frente ao Ministério da Educação comandados pelo pastor Silas Malafaia. Ninguém pode se esquecer dessas coisas. Escola sem partido, quem foi que mandou arquivar esse projeto? O senhor Cristóvão Buarque, esquerdista. Quem era o autor do projeto? Eu. Foi para o arquivamento, porque o que eles querem é ter escola com partido, é a tese de Zé Di Seu para doutrinar as nossas crianças e agora o Ministério da Saúde quer também hormonizar crianças a partir de 14 anos para mudar de sexo. Isso já vem acontecendo na USP. Gente, isso é a esquerda. Isso é a esquerda. Eles não querem respeito e não querem respeitar ninguém e quer que nós engulamos isso. Existe aquele sujeito que faz focção pela sua homossexualidade, aqui tinha um chamado Moa, que era vice-presidente desse partido. Como eles não conseguiram? Não existe esse tipo penal chamado de homofobia. Eles colocaram no crime de racismo. Olha, ninguém pede para nascer albino, ninguém pede para nascer branco, amarelo ou negro. Você nasce. Isso. Mas homossexualismo é escolha. É escolha. Eu preciso respeitar a escolha de alguém. Eu respeito. Mas não posso engolir. Eu não posso bater palma porque um macho está beijando outro macho, uma fêmea está beijando outra fêmea. Em praça pública, coisa que nem hétero faz. Mas isso está normatizado, normalizado. E aquilo lá foi um show de muito aplauso, o que fez aquele travesti na Universidade do Maranhão. Eu estive no Marajó com Dom Ascona. Eu estive em Arapiraca. Eu andei esse país com a CPI da pedofilia. Recebi um processo da senhora Xuxa, que ia escrever um livro sobre... com o tema GLBT Kids. E eu disse que aquele era esdrúxulo e sem sentido e tinha que me levantar. fui processado por ela. Aquele travesti que se colocou na cruz, debochando do evangelho, fui processado por aquele travesti porque fui para a tribuna para defender nossos valores e a nossa fé. Nunca me calei. Respondi a esses processos até a terceira instância. E eles caíram. Responda ainda a outro processo. Feito pela esquerda. Um processo em cima de mim, de Jair Bolsonaro, de Nicolas, de Bia Kicis, de Carla Zambelli, de Eduardo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, chamado Age. Veio de onde? Do escritório do senhor Zanin, advogado do Lula. E agora ministro do Supremo Tribunal Federal. Veio do escritório da mulher dele. E depois eu quero falar sobre essa história de escritórios de família de ministros. É um outro assunto. Mas eu quero que você viralize esse vídeo. Pastor, quando você tinha medo de pregar, de até falar na Bíblia, sabe, que Deus é contra o homossexualismo, quando não tinha crime de homofobia. E muitos promotores entraram com crime de homofobia contra pastores e padres, você estava desesperado e a gente estava na luta. Mas agora você vai votar nesses partidos? Nós estamos no segundo turno. Onde a esquerda está no segundo turno? Não importa quem esteja do outro lado. Derrote a esquerda. Não importa o CPF. A vida vai depurando. Isso é um processo depurativo. Quem é que conhecia Lula em 2000? Não, nós fomos conhecer esse Lula de lá de trás. Nós conhecemos o Lula do Duda Mendonça. Aquele tipo que Duda Mendonça inventou, que já em 2004 se revelou. Aí vem escândalo do Petrolão, escândalo do Mensalão, essa desgraceira toda e esse apoio. Agora quero dizer aos senhores, a vida, a lei é feita da regra para exceção e não da exceção para regra. O que o Supremo Tribunal está fazendo é fazendo aquilo que não passa no parlamento, eles judicializam. Veja a rede sustabilidade de Randolfo Rodrigues, autor da CPI do Covid, aquela mentirada toda que destruiu milhares de vidas. Então, senhores, vote contra a esquerda e seja ela quem for e onde estiver. Não basta dizer a fulana é meu amigo, eu gosto dele, nós estudamos juntos, meu pai é padrinho do pai da filha dele. Não existe isso. Existe a tese do partido. Ah, não, isso é inclusão, porque as outras crianças, então tem que tirar o dia do pai, o dia das mães, não pode mais, porque tem três, quatro, quinhentas, que vão ficar tristes. E as outras duzentas, quinhentas, sabe, que tem pai e mãe, vai ter dia dos pais, vai ter dia das mães, nós vamos brigar até o final com relação a isso, porque mãe é mãe, pai é pai. Deus criou macho e fêmea. Ninguém pode inventar um terceiro sexo com uma lei. Mas é preciso ter coragem de guerrear isso. Então, esses caras estão nesses partidos, participam disso tudo, sabem disso tudo há anos. Mas quando o processo eleitoral vem, eles ficam caladinhos, não sabem nem como se defender. Isso não é inclusão, isso é desrespeito à grande maioria. E democracia é isso, a maioria decide. Então nós estamos vivendo num país que é ditadura. O que eu estou falando aqui, hoje, para o Supremo e para eles, eu sou um antidemocrático. Isso é antidemocracia. Não, isso é a realidade. Isso é o conservadorismo. Esta é a verdade. Se um dia fomos enganados, é porque ainda não havia acontecido essa depuração. Mas ela aconteceu. Eu quero que você decimine esse vídeo até domingo. Eu preciso que você faça isso. O Brasil precisa. Nós precisamos de projeto de Brasil, não de projeto de poder, dessa esquerda desgraçada. Que Lula diz que pode bater em mulher, não sendo dentro de casa, sabe? E qualquer um é escrachado. Mas o filho dele pode bater, que passa o pano, fica tudo certo. A desgraça voltou para esse país de forma debaixo da luz. E nós temos que reagir a tudo isso. Então, dissemine isso. Onde tiver um esquerdista disputando o segundo turno, derrote ele. Derrote as teses dos partidos dele. Derrote a tese do partido dele. Onde tiver PSOL, onde tiver PT, onde tiver PDT, onde tiver PSB, junto, derrote. Por favor. Porque você estará fazendo isso por você, pela sua fé, pelos seus valores, pelos seus filhos, pelas próximas gerações. Com fé em Deus. Nós vamos passar por tudo isso. Mas é preciso que a gente tenha coragem de assumir a posição. Tenha coragem. Não importa o CPF que esteja implementando esta esquerda. Não importa. O processo é depurativo. A própria vida se encarrega. Mas o nosso é arrancar a esquerda do poder. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.